Que acaba de chegar, três jovens entre 18 e 21 anos foram convocados nesta sexta-feira pela Justiça de Valência pra depor no caso dos insultos racistas cometidos contra o jogador Vinícius Júnior. O atacante será ouvido como vítima por videoconferência. O processo foi aberto com base em um relatório da Brigada de Informação da Polícia da Comunidade Valenciana que indicou a possibilidade de um crime de ódio. Imagens do dia do incidente foram coletadas e estão anexadas no relatório do caso. O tribunal ainda vai falar com alguns seguranças presentes no dia da agressão contra o próprio Vinícius Júnior pra que eles prestem depoimento como testemunhas. Tá aí a repercussão de algo que a gente já gostaria que tivesse acontecido, né? E depois de mais de dez denúncias que não tinham dado em nada, agora, graças à repercussão internacional, ao trabalho também da imprensa brasileira, nós aqui batemos bastante nesse assunto, isso repercutiu no mundo todo, também graças, sobretudo, à forma como o Vinícius Júnior empenha a sua própria defesa. Ele mesmo produziu aquele vídeo mostrando os insultos de diversos momentos ao longo da temporada que ele foi vítima. Enfim, graças a toda essa repercussão, a gente vê as autoridades espanholas finalmente se movendo para, por fim, a um massacre racista que estava acontecendo a cada rodada da Liga Espanhola. O que você está dizendo é o seguinte, se não houvesse uma mobilização, uma condenação da sociedade como teve no caso, não estaria acontecendo isso. Exato. É isso que você está dizendo. E um ponto que eu chamo a atenção é a importância aí, no caso da globalização, inclusive, porque a mobilização massiva aconteceu, sobretudo, aqui no Brasil. Também outros jogadores, o Mbappé, o Neymar, se posicionaram, que são da Liga Francesa. Mas o fato é que, se dependesse só da sociedade espanhola, ia ter acontecido, nesse caso, o que aconteceu nos nove anteriores. Nada. Então, a gente, às vezes, fala muito mal, né, Antorinha, das redes sociais e tal, da coisa das fake news, do compartilhamento em massa e tal. Mas, olhando do aspecto positivo, imaginem se não tivesse as redes sociais. A gente não teria esse impacto. A internet, quando usada para o bem, ela é maravilhosa. O problema é que as pessoas, na grande maioria, não usam a internet para o bem, sabe? E toda essa loucura aí, essas máscaras caindo por minuto, é graças à internet. Também todos os males, né? Todas as coisas terríveis que a gente está vivendo nesse momento, também tem a ver com a internet. A falta de educação, sabe? É uma loucura. Mas, essas pessoas têm medo. Por que as pessoas falam, mas, olha, faz silêncio. Quando acontecer uma coisa, faz silêncio. Não, meu amor, a gente tem que chamar atenção para o problema. Porque quem está fazendo o Emmy com você, vai pensar duas vezes. Por isso que eu grito. E pode ser o Papa. Pode ser o Papa. A gente precisa explanar. A gente precisa dizer, olha, o que é certo é certo. O que é errado é errado. Eu acho que tem também uma dimensão aí da autoestima do brasileiro. Porque, geralmente, a gente acha que lá fora tudo é mais civilizado, tudo é mais avançado. Nesse caso, a sociedade brasileira deu uma aula e pressionou a sociedade espanhola a se mover contra um problema que já devia ter deixado de vir há muito tempo. É um velho sentimento de vira-lata que a gente às vezes tem. Até porque não dá para colocar em pé de igualdade o racismo que acontece nesses países com o racismo que acontece no Brasil. Aqui nós temos o fator da miscigenação. O Gilberto Freire vai falar muito disso no seu livro Casa Grande, Senzala. Então, aqui, como existe muita mistura, e desde cedo nós convivemos com essa mistura, o racismo é muito mais fraco. E, às vezes, as pessoas tentam importar o que acontece lá fora como se fosse a mesma realidade do Brasil. E não é a mesma realidade. Na história é muito mais forte. Eu não diria que é mais fraco no Brasil, porque tem uma questão da desigualdade de oportunidades no berço que afeta muito mais a população negra brasileira do que a branca. Então, eu acho que a questão é que os fenômenos são diferentes. Na Espanha acontece de uma forma, no Brasil de outra. A gente precisa saber diferenciar e combater sem ficar importando receita do exterior para resolver os nossos problemas. O que é que... O que é que...